Milhares de polacos se manifestaram contra a União Europeia durante a marcha em memória das vítimas da lei marcial, decretada na época comunista. Os manifestantes aproveitaram a mobilização para rejeitar os cortes do orçamento estatal e as sanções econômicas impostas pela Aliança Continental. Os integrantes do protesto manifestaram que a Polônia não precisa entrar na zona do euro e exigiram respeito à soberania nacional.